Futebol 98, Taça Libertadores da América, nesta quarta, Vasco e Barcelona de Guayaquil. O campeão brasileiro enfrentando o campeão do Equador no primeiro jogo da grande final. Vasco e Barcelona de Guayaquil, ao vivo, nesta quarta, depois de Torre de Babel. Futebol 98. Oferecimento Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Grenda, todos os homens aos seus pés. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Ramba Guaraná, você numa boa, você numa light. E para ti, mil quando abastece, 16 válvulas quando acelera.